Estamos aqui na praia da Enseada, onde está funcionando o Anjos do Verão. Eu estou aqui com a Ivone, ela é voluntária do Anjos do Verão e ela vai contar para vocês o que aconteceu hoje cedo com uma criança aqui. Nós estávamos aqui no ponto de encontro, chegou um banhista, entregou-nos uma criança que é do estado do Maranhão. Olha só, quantos anos? Nove anos, ele se perdeu, ele está com a avó e os tios aqui na praia e ele se perdeu e ele ficou com muito medo, mas através do bate-pau-maço nós conseguimos localizar a família e eles vieram buscá-lo. Olha que legal, como que é essa história do bate-pau-maço? Canta para a gente ver aí. É assim, nós quando recebemos uma criança que está perdida, nós pedimos à população que venha cantar junto com a gente. Então nós começamos e vamos bater palma, oh, 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 oh. E vamos bater palma, oh, oh, oh. Criança perdida, no arco perdido. Criança perdida, no arco perdido. Aí isso vai ecoando pela praia. O pessoal vai cantando, batendo palma com a gente e às vezes demora segundos, às vezes dez minutos, a gente encontra a família e entrega a criança sem salva. Olha, que legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Na tarde hoje está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Até agora nós não tivemos nenhuma, depois dessa criança, nós não tivemos mais ocorrência nenhuma. Tá, Joa Ivone. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado pela entrevista. Obrigado.